Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e antes de começar o vídeo de hoje eu queria agradecer os 106 inscritos do canal, passamos aí dos 100 inscritos, muito obrigado a todos vocês, vocês são demais, espero que continuem gostando dos vídeos, curtindo os vídeos, comentando, participando e vambora para o vídeo de hoje. Hoje a gente viu uma brincadeira muito legal numa rede social e resolvemos copiar, né? É uma corrida totalmente diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a gente colocou aqui vários pés e mãos, ó, em toda a plataforma. É, mas não pode pisar na mão e é nem um aqui, senão vai errar. Exatamente, então vamos para o vídeo de hoje, a gente vai postar essa corrida e vamos ver quem é o melhor. Quem vai ser o melhor, Malu? Eu! Você vai ganhar? Sim! Tem certeza? Sim! Então tá, vamos lá para o vídeo de hoje. Olá pessoas do canal, até vou fazer tudo este é hoje, mas hoje é diferente, é corrida. Vai, Malu, quem é o primeiro? Você? É! Vamos lá, tem que ser o mais rápido possível, vai! Tá! Tem que ir pulando, vai, pula! 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 Muito devagar, muito devagar, muito devagar, sou eu agora, hein? Então, Malu, quem foi que ganhou a corrida de hoje? Eu! Parabéns! Você ganhou uma medalha! Olha que lindo! Você também, Malu, eu também, porque você é muito abraço! Vamos começar? Sim! Primeiro, você vai ter que identificar os sons. O papai vai fazer um barulho e você tem que saber que barulho é esse, tá bom? Tá! Vamos lá! Eu acho que eu vou lembrar! Não pode tirar a venda do olho, não! Ferro! Vidro! 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 É o quê? Vidro! Vidro! Vidro, né? Tá gostando, meu olho! Cossa aí por cima, mas não pode tirar a mão, não! Não pode tirar a venda, não! Tô filmando pra te assistir a ver, tá? Vai! Pera aí! O papai vai fazer um barulho, ó! Papel! Papel, muito bem! Ferro! Não! Plástico! Plástico! Muito bem! Muito bem! Gostava do meu pouquinho, pai! Não é um pouquinho não, filho! É o meu pouquinho aqui de colocar dinheirinho! Mais um! Pra terminar esse, a gente passar pro outro! Ferro! Ferro! Muito bem! Isso! Muito bem! Agora ela vai pegar os objetos e tentar adivinhar! Primeiro objeto! O que é isso? Idro! Tentar adivinhar o que é! O que é isso, Malu? Passa a mão nele todo! Álcool gel! Muito bem! Muito bem! Próximo objeto! É acertar! Próximo! Arco de sereia! Arco de sereia! Muito bem! Próximo objeto! Próximo objeto! Laço! É o teu laço? É! Me dá aqui! Muito bem! Próximo objeto! Próximo objeto! Só não aperta! É o meu boquinha pra colocar dinheirinho! É isso aí! Próximo objeto! Próximo objeto! Menino gato! Caraca! É o menino gato mesmo! Pige-mex! Próximo objeto! Próximo objeto! Segura aqui! Vai! Próximo objeto! Controle do ar! Isso! Último agora! Naninha! É a naninha dela dormir! Não!